E me diz uma coisa, bicho, hoje, você olhando pra trás, assim, da tua origem, onde você veio e tal, e aonde seu canal chegou, tá com quantos inscritos hoje? Oito milhões, é isso? Quase oito, sete e duzentos, eu acho. Sete e duzentos. Eu acho que até julho bate oito. Tá crescendo nesse ritmo. É, é. E, porra, eu queria abordar por um outro lado. Eu queria abordar pelo lado, assim, no teu canal tem um conteúdo, um legado de conteúdo muito voltado pra um público mais jovem, bem mais jovem. Praticamente infantil, parte dele. Mas existe um momento no seu canal que eu percebi que você começou a mudar isso. Você começou a trazer um conteúdo que não tem a ver com esse público. Como é que foi isso? Como é que você lidou com isso? E como é que você lida com isso hoje? Como é que você tenta trazer um novo público sem perder o atual? Cara, vamos lá. Canal de YouTube é uma coisa muito, muito difícil. E se você não se adapta, você não cresce. Hoje em dia, eu conseguiria me manter com o meu salário. Não precisaria do meu canal, né? Mas não conseguiria manter o padrão de vida que eu tenho atualmente. Mas conseguiria manter. Só que tem pessoas que dependem de mim. Tem famílias que dependem de mim. E eu angariei um grande público por conta do conteúdo que eu gravava com o Felipe. Eu era um personagem ali. Eu nunca fui aquela pessoa bobona. Tava aí sim, tinha um pouquinho. Mas não tanto quanto eu expressava ali. Se eu chego e apresento pra esse público que eu conquistei através do Felipe, um conteúdo que não tem nada a ver com eles, eu vou estar sendo burro. Eu vou estar jogando fora uma oportunidade que ele me deu. Não é questão de se vender. Falando em português bem claro, né? Porque eu já escutei. Nossa, você é vendido. Você fazia conteúdos incríveis de games. Agora você está fazendo Minecraft. É você se adaptar ao mercado. Só que... Você precisa ter um pouquinho de você. Você precisa... Nem que seja uma vez na semana você fazer algo que é aquilo que você... Que está no teu coração. Entende? Então eu sou fascinado por tecnologia. Eu amo tecnologia acima de tudo. Eu queria compartilhar um pouco desse meu amor com as pessoas que gostam de mim. Então eu faço os vídeos de tecnologia. Não sei se você reparou. Eu tento fazer umas piadinhas. Eu tento puxar um pouco, apresentar pra esse público. Porque eu acho, cara, que a juventude de hoje é o futuro de amanhã. E se eu puder influenciar elas a criar interesse por algo que é importante, que vai ser importante na nossa vida, eu vou fazer isso, por menos que seja muito inferior do que um episódio de Minecraft. Seja muito inferior do que uma tag de brincadeira com a minha namorada. Eu vou fazer isso. Eu não posso fugir completamente. Então eu amo conteúdo que fala de games da forma como fazendo platina. Então eu tenho um projeto que é o Taverna do Bruno pra voltar a falar de games. Desse tipo. Agora, no meu canal principal, eu vou continuar migrando com essas coisas que eu gosto. Então, eu sou uma pessoa que gosta de gadgets. Pô, tem aqui, ó. Chegou ontem, da China. Entendeu? Então... Lá vem as tralhas, as tralhas. Todo dia chega... Tecnotralha. Chega tralha. Então eu tento compartilhar isso de uma forma com o meu público, que eles vão se interessar. Nem sempre funciona. Mas é o que você quer fazer. Esse é o pedacinho que você fala. É, tipo... É o que eu quero fazer. Não funciona, mas é o que eu quero fazer. E fica lá no canal. Eventualmente, uma outra pessoa que não conhece meu canal pelo que eu faço hoje em dia, mas se interessa por esse conteúdo, vai assistir. É que nem os meus vídeos de análise de smartphone. Todos são explodidos. Talvez não tenham explodido nos primeiros dias, mas se você ver, todos têm um número legal de visualização. Que pega com o tempo, entende? E eu também sei, da mesma forma que eu sei que o conteúdo é migratório, eu sei que eu não vou ficar gravando o que eu gravo pro resto da minha vida. Então eu quero amadurecer o meu conteúdo com o tempo. E as pessoas que me assistem hoje, elas também vão crescer. As pessoas que me assistem hoje, pode ser que daqui a 10 anos se interessem por outras coisas, que são as coisas que eu gosto e quero estar falando pro resto da minha vida. Deu pra entender? Eu fico muito confuso. Não, tipo, você encara o canal como um negócio, esse negócio, ele tem regras de negócio. E você tem que se adequar às regras de negócio e otimizar elas ao máximo pra você tirar proveito desse negócio que é o YouTube. Isso não quer dizer que você perde a sua liberdade de você pegar e fazer o que você quer de vez em quando. Você vai colocar esse pouquinho de você, que foi o que você falou, naquelas coisas que você realmente quer fazer. Você não vai deixar de colocar. Só que, mano, é um negócio. E como um negócio, eu tenho que respeitar o negócio. As regras dele. Isso é bem claro. E é legal quando é aberto. É, claro. Ruim é quando a pessoa fica mentindo pra ela mesma. Não, mas eu sou totalmente aberto, cara. Não, eu olho, eu faço Minecraft, eu amo Minecraft. E a pessoa não ama. Ela faz só pra ter um vídeo, entendeu? Ou ela faz um conteúdo que ela fala uma coisa, mas ela pensa outra coisa. Porque ela sabe que falar aquilo vai atrair gente. Aí é foda. Não, com certeza. Aí é foda. Mas assim, o próprio caso do Minecraft é um caso muito interessante. Porque é um jogo que, enquanto eu tava na Paramaker, lá no Minecraft tem não sei quantos anos. Enquanto eu tava lá, eu tinha um baita de um preconceito com o jogo. E aí eu fui jogar pra poder ver como é que era. E eu achei surrealmente legal. Entende? Então, eu gosto, não é que eu não gosto de fazer Minecraft. Talvez se fosse uma escolha minha, se não interferisse no business, eu não faria de dois em dois dias um episódio. Eu faria um episódio por semana. Faria um de Minecraft e outro de Roblox. Exato. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Pode até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição, aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você falou isso? Obrigado.